Descubra a fascinante história de São Wenceslau, um líder cristão do século X, nascido na Boêmia, ele enfrentou um lar dividido entre a virtude e a maldade. Criado com fé e bondade, herdadas de seu pai e avó, Wenceslau tornou-se rei e restaurou o cristianismo em seu reino, enfrentando a oposição de sua mãe e irmão. Sua generosidade e coragem o tornaram amado pelo povo, mas sua vida terminou tragicamente, assassinado por seu próprio irmão. Apesar da morte prematura, seu legado de amor e fé perdura até hoje, inspirando milhões ao redor do mundo. Conheça mais sobre São Wenceslau e sua incrível jornada de virtude e sacrifício, clique no link abaixo e veja a história completa.